Secretário Luiz Carlos Miller fala sobre a situação da dengue no município de Rio do Oeste e você vai acompanhar essa matéria aqui na TV RioNet Nós vamos conversar com o secretário de saúde Luiz Carlos Miller para falar sobre a dengue no município de Rio do Oeste e agora já veio também os resultados e a população quer saber Luiz como está aí a situação da dengue em Rio do Oeste Bom dia Silvinho, realmente Silvinho hoje a gente teve uma reunião junto com toda a equipe que trabalhou sobre a dengue no município de Rio do Oeste e graças a Deus todos os focos, onde foi mandar, todas as lágrimas que a gente mandou deu negativo, então na verdade só foi encontrado naquela armadilha que a gente tinha lá ponto estratégico, por quê? Essas armadilhas nós temos no município inteiro espalhado e essa armadilha o objetivo é esse, é alertar a nossa equipe para nós alertar a população para não a proliferação do mosquito da dengue O que a gente pede à população, que foi visitado assim, 280 imóveis, Silvinho foi visitado e feito a orientação à população. O que nos preocupa um pouco é que realmente assim, ó, é muito lixo encontrado no fundo dos terrenos, então a gente pede à população que para nós conseguir eliminar esse inseto e nós conseguirmos matar esse inseto é a limpeza nós precisamos fazer essa limpeza, porque gente, só para vocês terem uma ideia o ovinho desse mosquito, ele depositado em qualquer recipiente, se ele não tiver água ele consegue sobreviver até um ano e meio, são 18 meses, então assim, a gente tem que ter muito cuidado tem que realmente tentar eliminar ele, então a gente pede à população assim, a melhor solução para nós podermos eliminar esse bicho, a prevenção, matar esse mosquito é a limpeza dentro dos terrenos, inclusive nos terrenos baldios também que a população nos auxilie para a gente manter essa limpeza e dizer também para vocês assim, ó, que até o momento nós não temos ninguém oficialmente contaminado com mosquito da dengue, nós temos duas pessoas que nos procuraram está sendo acompanhado com o médico, ele tem um ciclo para se detectar esse se realmente ele tem a dengue, então são sete dias que a pessoa vai ter que ficar em repouso, né e com o cuidado do médico e todo dia sendo observado para ver, daí no sétimo dia é feito o exame aí sim, se for detectado, vai ser tomada as medidas necessárias Luiz, a gente pôde acompanhar no laboratório onde a gente esteve, né, onde foi mandada uma amostra de um mosquito também, né, e o resultado desse mosquito já veio também? Sim, se eu vi, também vem o resultado do mosquito, né, foi mandado o mosquito, ele não é um mosquito da dengue é um outro mosquito raro que tem na nossa região, é muito difícil ser encontrado aqui mas infelizmente a gente também encontrou, inclusive a mordida dele é mais dolorida do que o outro mosquito, tá, ela causa uma irritação na pele da pessoa onde ele é infectado mas assim, ó, eu gostaria de deixar aqui bem claro, né Silvinho nem o mosquito e nem as outras larvas que foram recolhidas nas outras casas é do mosquito da dengue só foi confirmado a larva da dengue na armadilha, fora da armadilha, em lugar nenhum, em nenhuma dessas 280 propriedades foi localizado outro foco desse mosquito Luiz, e a prevenção continua? Com certeza, Silvinho, isso até bem lembrado, né, então agora, o que a gente vai fazer nessa área? Nessa área ali, nós vamos fazer seis ciclos, a cada dois meses vai ser feita a vistoria novamente nesses 280 propriedades, né, pra ver se a gente consegue realmente, conseguiu eliminar esse foco mas isso serve também para o município inteiro, hoje foi focalizado no Jardim das Hortências mas isso nada impede de aqui onde a gente tá, esse foco vim também então assim, a gente pede a toda a população do Rio do Oeste, só não do perímetro urbano mas como no interior também, porque ele pode estar em qualquer lugar ele tem acesso livre e qualquer um de nós pode estar levando esse mosquito para qualquer área do município então o que a gente pede? É a prevenção e o cuidado da população inteira e sempre que precisar, a gente tá aqui à disposição para esclarecer ao povo do Rio do Oeste Secretário, então no município do Rio do Oeste, o trabalho aí contra a dengue e por enquanto está tudo sob controle Com certeza, Silvin, esse trabalho a gente realmente tá no controle hoje, né, graças a Deus a gente conseguiu controlar ele esperamos que a população nos auxilie para continuar isso e eu gostaria aqui de agradecer em nome da auxiléia, dos nossos agentes de saúde que fizeram esse trabalho saíram das férias delas, né, para vir fazer esse trabalho então parabenizar elas por esse trabalho, né, e também parabenizar aquela comunidade que deu acesso ao nosso pessoal de trabalho, né, Silvin, que puderam visitar e entrar nas propriedades, nos seus lares, né, para ajudar, para verificar se não tinha isso então só tenho que agradecer a equipe de trabalho, inclusive a população que abriu as portas para essa equipe realmente fazer esse trabalho de prevenção Música